Nossa cara, que surra meu! Que surra intelectual que o Harry do canal Evangelho Underground deu no Dois Dedos de Delírio do Iago Mentira. Só quem viu o vídeo sabe do que eu tô falando, mas calma, eu vou explicar pra você o que que tá acontecendo. Mas a pergunta que eu te faço é, até quando o Iago Mentira vai continuar passando vergonha no YouTube? Será que já não bastava aquele Jesus Indiana Jones que ele inventou lá, que pega corda e sai ameaçando as pessoas e dando chicotadas? Ele não foi capaz, não foi homem pra responder uma colocação simples que eu fiz aqui, pra resumir o meu vídeo. Se eram literais as espadas de Lucas capítulo 22, a partir do versículo 35, as espadas que Jesus pediu aos apóstolos, eram literais? Se eram literais, então seriam também literais as expressões que Jesus vai usar em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 29? Se o teu olho te escandaliza, arrancam! Aí é figurada, né? Peraí, então quer dizer que é literal quando me convém e figurada quando eu quero? Não dá pra entender os vídeos do Iago. Não, vamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros. 99,99% das pessoas, incluindo o próprio Iago, não compreendem o vídeo dele. Ele não é capaz de explicar pra uma senhora o que ele aprendeu. E quando você não é capaz de explicar pra alguém o que você aprendeu, significa que você não entendeu direito de quem te explicou. Como é que o Harry faz um vídeo de 40 minutos sem nenhum corte, nenhum corte, direto, simplificando e fazendo você compreender perfeitamente do que se tratava o assunto. E o Iago termina o vídeo e você não entendeu nada. Primeiro que ele fala numa velocidade que não dá pra compreender, nem se ele pedisse um café. E por falar em café, ainda tem coragem. Bicho, bicho é tão arrogante que ele fica assim. Fui refutado. Fui refutado. Eles acham que me refutaram. Acham que me refutaram. Oh, eles acham que me refutaram. Cara, lá para de passar vergonha, menino. Até quando você vai passar vergonha com esses temas de vídeo? O último vídeo dele agora, eu vou falar pra você, você vai ficar boquiaberto. Ele colocou Deus pré-ordenando as mais escolhas da sua vida e depois se ausentando, se isentando das mais escolhas que você faz ao longo da vida. Eu vou te explicar. É como se você tem um carro, tem um veículo e emprestasse o seu veículo a alguém não habilitado. Seu veículo passa numa blitz. Pra quem que vai pesar a multa? Pro cara não habilitado? Não, meu irmão. É pra você. No caso, seria para Deus. Se Deus fosse esse Deus louco que ele põe. Iago, mentira, tem problema, cara. Esse cara tem problema. Ele diz que são as pré-ordenâncias. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Domingo agora, caiu um avião em Minas Gerais. Com um médico, uma médica e seus três filhos. Um avião particular. Morreram os três. Foi pré-ordenado também isso antes da fundação do mundo, cara? Não satisfeito, ele ainda chega a dizer que Deus pré-ordenou o pecado. Resumindo, ele embaralha daqui, embaralha dali, não dá pra entender nem o que ele, nem ele se entende do que tá falando. Mas, resumindo o vídeo, Deus pré-ordenou a existência do pecado. Cara, eu tenho pena dos pais. Ele é pastor, cara. O Iago é pastor. Desde os 15 anos, ele é sustentado por uma igreja. É isso que você precisa compreender. Por que que ele é louco assim? Isso é loucura, cara. Isso é fanatismo religioso. Chiita. Por que que ele é desse jeito? Desde os 15 anos, ele não trabalha. Ele nunca trabalhou na vida dele. Ele é funcionário de igreja. Desde os 15 anos, ele tem tudo pago por igreja. Até os estudos dele. É por isso que ele é maluco desse jeito. Tá? Ao ponto de dizer que Deus pré-ordenou o pecado. E ele se acha isento, né? Não. Pré-ordenou o pecado pros outros. Na minha vida, não, né? Pré-ordenou as escolhas mais para os outros. Na minha vida, não. Na minha vida só tem coisa boa. Eu sou predestinado ao céu. Predestinado ao céu. Olha, essa faculdade... Do mesmo jeito que tem nos Estados Unidos o MIT. MIT. Lembra? No Brasil. Tem o Teo Tio Tio. É a faculdade teológica do Tio Chico e Tio Lu. Onde se formou o Iago Mentira. Porque aí gosta de uma mentira, hein, cara? Aí gosta de uma heresia. Aí gosta de enganar as pessoas. Porque ele sabe que a simplicidade do evangelho nunca ativa tanto assim. Não é tão complexa. Não ilude as pessoas ao ponto de elas ficarem olhando e se perguntando. Nossa, o que que tá acontecendo? Do que que ele tá falando? Eu preciso aprender mais? Cara, vai fazer vídeo com o Pirula mesmo, cara? Sobre pelos corpóreos? Tem gente que acha que eu tô fazendo isso pra crescer. Que eu quero me aparecer. Que eu quero debater com o Iago. Cara, eu não perco tempo com o moleque não, cara. O Iago jamais teria... Olha, me desculpa falar isso aqui. Não tô querendo ser arrogante porque toda sabedoria vem do Senhor. Olha um vídeo meu aqui chamado Você é o que você adora. Pra você ver se não é uma sabedoria dada por Deus. Não é algo que eu montei, uma heresia que eu aprendi, não. Porque ali tá visível aos olhos das pessoas. Eu não preciso querer crescer em cima de ninguém, não, cara. Eu não quero debater com o Iago primeiro por dois motivos. O Iago não é homem pra debater comigo. Ele vai debater com o Nando Moura, ele vai debater com o Bernardo, ele vai debater com o Olavo, ele vai debater com o Isinobre. Pessoas de ateus a pessoas cuja a experiência se limita a uma instituição religiosa. Tanto que quando eles vão argumentar, contra-argumentar, eles falam segundo as instituições religiosas. As quais pertenceram, ou pertencem. Nunca segundo uma experiência de fé, uma experiência com o autor da fé. Então o Iago sabe com quem ele debater. Ele jamais vai debater nem comigo, nem com o Harry. Ele quer ficar pagando de sabedoria tudo pra cima de ateu, de cara que tá ainda lá defendendo placa de igreja, cara. Placa de igreja católica. Não se defende placa de igreja nenhuma. E o cara vai contra-rebater os argumentos dele defendendo instituições. Então ele sabe pra quem que ele cresce. Ele sabe que pra cima de pessoas que vivem uma experiência com Cristo, ele não é homem pra isso. E o segundo motivo por que eu não debato com o Iago é assim, porque eu não iria debater com ele. O que eu iria fazer com o Iago é isso aqui, ó. Santaninha, vem cá. Vem cá. Santaninha, vem cá. Esse aqui vai ser o Iago, ó. Tá vendo? Eu pegar aqui, ó. O Iago, ó. Toma no seu bumbum calvinista. Toma. Toma no bumbum calvinista. Diz pra mim que isso aqui também não foi predestinado. Diz. Diz que não foi predestinado, hã? Diz. Hã? Tá macio, hein? Deve ser o Cuscuz, hein? Diz que não foi predestinado antes da fundação do mundo? Caramba, o Santaninha saiu correndo. Depois eu vou lá dar um biscoito a ele, tadinho. Ele não merece passar por aquilo que o Iago precisa. Que é alguém que chame ele na chincha. Que chame ele, bote ele nesse menino pra sentar e ensine aí o que é vida. Faz esse cara sair de dentro das quatro paredes desse templo, ó. Que sustenta ele. Porque esse cara é maluco. Tá entendendo? Eu não colocaria filho meu, porque ele é pastor da igreja, cara. Ele é um dos pastores da igreja. Eu não colocaria filho meu pra ouvir um cara desse. Eu não colocaria. Esse cara tá virando o tio Lúcio Chico da teologia. Totalmente herege. Você que vem aqui pra defender ele, pense bem no que você tá fazendo, tá? Pense bem. O cara acabou de dizer no vídeo, Deus é o criador do mal, que Deus é o co-criador do mal. Co-criador do pecado. Pense bem antes de defender um cara desse. Eu disse pra você. Esses meninos se entregam. Ora, uma hora ou outra eles vão se entregar. E naquilo que eles dizem, naquilo que eles defendem. Um cara que defende um negócio desse, meu irmão. Que se acha predestinado acima do bem e do mal. Meu Deus do céu, eu quero distância de um cara desse. Eu não quero nem passar na porta desse templo que ele vai. Deus me livra desse caminho. Me livra. Bom, quero pedir desculpa a vocês. Eu não excluí ninguém do Facebook, tá gente? Não excluí ninguém. Meu Facebook foi bloqueado. 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 Bloquearam o meu Facebook. Não sei nem por quanto tempo. Quem sabe mexer. Já mandei diversos e-mails pra lá. Do nada. Simplesmente quiseram bloquear e bloquearam. Mas, assim que as coisas se resolverem, continuem mandando os convites. As pessoas que têm ideias, que debatem, são bem-vindas. Jamais expulso ninguém a não ser que esteja me ofendendo. Porque lá tem familiares meus. Mas ideias e divergências são bem-vindas, tá? Não sou tão criança assim, igual o Iago, mentira, não. Todos que divergem de mim são aceitos nas minhas redes sociais. Bom, quero que vocês vá lá e assistam o vídeo do Harry. Que vídeo maravilhoso, cara. Que vídeo. 40 minutos que você não sente passar. Você não consegue assistir 5 minutos do Iago. 5 minutos. Porque nem ele mais sabe do que ele tá falando. E o Harry, em 40 minutos, que passam assim, ó. Te explica, passo a passo, por que que ele tá mentindo. Vai lá e assista esse vídeo. Você vai gostar. A paz pela espada. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Toma aqui um biscoitinho calvinista pra você. Toma. Toma um biscoitinho predestinado. Toma. Papai é mau, né? Toma. Você foi predestinado a ganhar esse biscoitinho. Toma. Como é que tá seu bumbum calvinista, hein? Tá bom? Seu bumbumzinho calvinista, tá? Tá bom? Bumbumzinho calvinista do neném, tá? Tchau, tchau.